Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O amigo me indicou e agora eu tô fazendo, eu tô no veneno, eu tô no veneno. As meninas me procuram para praticar e eu não perco tempo e vou logo ensinar. O carro balançando, o banco inclinando, o coro comendo e ouvindo e embaçando. Olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, faz, porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, faz, porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, faz, porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, faz, porque é tão demais. O amigo me indicou e agora eu tô fazendo, eu tô no veneno e eu tô no veneno. As meninas me procuram para praticar e eu não perco tempo e vou logo ensinar. O carro balançando, o banco inclinando, o coro comendo e ouvindo e embaçando. Olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, faz, porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, 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 porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, 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 porque é tão demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás. Faz, 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 porque é tão demais. Quem nunca fez aquela mão gostazinha, no banco de trás. Então faz. Segura a mão, que eu tô no veneno. Show, papai. De Minha Show De Minha Show Eu trouxe uma rosa pra te dar, meu amor. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Faz tantos dias que eu não te vejo. A saudade só faz aumentar. Eu sinto falta daquele seu beijo. Que só você sabe dar, meu amor. Vem, então vem, apareça, vem me amar. Vem, então vem, apareça, vem me amar. Vem, então vem, apareça, vem me amar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Eu trouxe uma rosa pra te dar, meu amor. Meu amor, onde você está? Meu amor, onde você está? Faz tantos dias que eu não te vejo. A saudade só faz aumentar. Eu sinto falta daquele seu beijo. Que só você sabe dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. Vem, então vem, apareça, tô com a rosa pra te dar. O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Só sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe e me chama de amor Cê não desiste e quer saber aonde eu tô Pensando em onde eu tô Ainda estou aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda estou aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí existe e me chama de amor Cê não desiste e quer saber aonde eu tô Pensando em onde eu tô Ainda estou aí Toda essa moda que cê tá ouvindo Toda a saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Oh paixão Tênia show Tênia show Tênia show Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Se é escondido que tá dando azar Se é escondido que tá dando azar Se é escondido que tá dando azar Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei, certeza superei Mas não manda a mensagem outra vez, senão recairei Não faz uma semana que eu não limpo de você De olhar seus pares, não sentir saudade, zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você, um love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda a mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda a mensagem outra vez, senão recairei Segura a galeria do Fute Santa Segura a Fabio Produções Uma hora diferente você diz, ninguém não quer mais E nada do que eu digo vai fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu O como eu peco o amor da minha vida Meu Deus, quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quem iria embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quem iria embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Agora diferente você diz E não quer paz E nada do que eu digo vai fazer voltar atrás O eu sou eu, o vacilo foi meu O como eu peco o amor da minha vida Meu Deus, quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quem iria embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Tudo é minha Chegando no piseiro, avistei uma gatinha Não sei como é a dela, mas ela vai ser sopinha Não sei se é casada ou se ela é solteira Pra mim não interessa, eu vou logo a chamar Vamos dançar, piseiro e depois beijar Não tem como dançar, piseiro e beijar Vamos dançar, piseiro e depois se amar Não tem como dançar, piseiro e se amar Chegando no piseiro, avistei uma gatinha Não sei como é a dela, não sei como é a dela, mas ela vai ser sopinha Não sei se é casada ou se ela é solteira Pra mim não interessa, eu vou logo a chamar Vamos dançar, piseiro e depois se amar Não tem como dançar, piseiro e beijar Vamos dançar, piseiro e depois se amar Não tem como dançar, piseiro e se amar Chama, 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 papá Piseiro e depois se amar Piseiro é diferente Chegando na festa, eu vi um poeirão As novinhas tão dançando, batendo a bota no chão O cego na canela, o tapizeiro legal As novinhas tão dançando, o vaqueiro passando mal As novinhas tão dançando, o tapizeiro legal Chegando na festa, eu vi um poeirão As novinhas tão dançando, batendo a bota no chão O cego na canela, o tapizeiro legal As novinhas tão dançando, o vaqueiro passando mal As novinhas tão dançando, o tapizeiro legal Que sou da mulheragem, eu vi um poeirão Do nada eu apareço no piseiro Olha que sou da mulheragem, eu vi um poeirão Do nada eu apareço no piseiro Olha que sou da mulheragem, eu vi um poeirão Do nada eu apareço no piseiro Olha a pessoa da mulheragem, eu lhe tô desmantelando, no nada eu apareço no piseiro. Segura a galerinha de Franca, curtindo ao vivo aí, segura Renato, Tales, Rodinho e Baludão, tomando toda a gelada. Só a piseiro! Chegando na festa, eu vi um poeirão, a taulinha tá dançando, eu bato da boca no chão. Eu sou da mulheragem, eu vivo desmantelando, no nada eu apareço no piseiro. Olha a pessoa da mulheragem, eu vivo desmantelando, no nada eu apareço no piseiro. Salinha de férias, anunciando as teclas. Tchau! 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 Tchau!